Bem-vindo a mais uma aula online com o balé da cidade de Taubaté. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a confiança. Na última aula, nós fizemos uma atividade em dupla, uma proposta de trabalho cooperativo. E na aula de hoje, nós vamos introduzir a noção de confiança. Vamos fazer uma roda e confiar no outro. Tenha um espaço suficiente para fazer uma roda com, no mínimo, quatro pessoas, mais uma no centro. Vai durar mais ou menos uns 25 minutos. É uma atividade de experiência coletiva e individual. Coloque uma roupa confortável, deixe os pés descalços. E se vocês quiserem, vocês podem colocar aí músicas para acompanhar a atividade de vocês. Lembrando que o fundo musical nessa atividade não é importante, certo? Eu sugiro essa atividade para pessoas a partir de 12 anos. É importante que os participantes tenham um intervalo relativamente pequeno entre as idades. Ou seja, que tenham idades próximas. Vamos ao exercício de hoje. Divirtam-se, movimentem-se. Vamos lá. E hoje, apareceu o nosso primeiro exercício em grupo. Bom, vamos começar fazendo um círculo bem fechado com todos que estão participando. Certo? Um círculo com todos que estão participando. Perceba seu corpo, o tamanho que ele tem, o tamanho que ele ocupa nesse círculo. Agora, olhem todos para o lado. Perceba quem está ao seu lado. Quem é essa pessoa que está ao seu lado? Que corpo é esse que está ao seu lado? Reconheça essa pessoa. Reconheça o espaço que o corpo dela ocupa. Garanta que não há espaços entre vocês. Certo? Tem que estar bem pertinho. Muito bem. Olhem para o outro lado agora. Percebam, mais uma vez, quem está do outro lado. Reconheça novamente essa pessoa. Reconheça o espaço que ela ocupa. O espaço que o corpo dela ocupa. Mais uma vez, garanta que não há espaço entre vocês. Certo? Fiquem bem próximos um ao outro. Um ombro bem próximo ao outro. Perceba se todos estão próximos o tempo todo. Pelo menos no primeiro momento. Certo? Sejam vigilantes. Sejam vigilantes. Sinta que seu ombro encosta no ombro do lado. Lembra de se comunicar com o corpo. A gente vai evitar falar na nossa atividade. Sintam a presença do outro. Sintam a presença dos outros. Certo? Posicionem os pés bem firmes no chão. Bem estáveis. Os joelhos podem ficar mais ou menos relaxados. Percebam esse espaço no centro da roda. Percebam esse espaço vazio. Já elaborem que ali no centro haverá alguém. Haverá um corpo ali. Um corpo que vai ocupar esse espaço. E muito bem. Quem se candidata para ser o primeiro da rodada? Quem é o primeiro? Quem é o candidato corajoso? Pois bem. Já temos um candidato lá no meio do círculo. Recapitulando. Fizemos uma roda. Bem próxima. Bem apertadinha. E tem uma pessoa no meio. Um candidato corajoso. Que vai inaugurar a nossa primeira rodada. Certo? Ele já está lá no meio. Você que está aí no meio. Vai ser quem inicia a nossa primeira rodada. Pois muito que bem. Vamos lá então. Primeira rodada. Um candidato no centro. Todo mundo passa pelo meio. Ok? Todo mundo vai passar pelo centro do círculo. Para experimentar o exercício. Então. Um corajoso no meio. Você corajoso que está aí no meio. Vai ficar com o corpo bem durinho. Bem retinho. Tá? Procura não dobrar muito os joelhos. Deixa as pernas mais ou menos estáveis. Firmadas no chão. E a gente começa bem devagar nessa rodada de ensaio. Tá bom? Quem está no meio vai se inclinar. Vai inclinar o corpo em direções aleatórias. Tudo bem? Vai inclinar o corpo para trás. Para frente. Para um lado. Para o outro. Para as diagonais. Lembram? Todas as diagonais. Enquanto você no meio vai se inclinar para todas essas direções. As pessoas que estão no círculo. Elas vão empurrar você novamente para o centro. Elas vão sustentar o seu peso. Elas vão segurar. Tá? Elas vão sempre ajudar você a ajustar o seu corpo no espaço. Então a intenção é sempre colocar o seu corpo de novo no centro. Tudo bem? Dinâmica entendida? Então vamos lá. Pode confiar. Candidato no meio. Vamos bem devagar na primeira rodada. Tá bom? Inclina seu corpo para a sua frente. Para a frente onde você está. Naturalmente na direção de alguém. E você que está no círculo. Já empurra essa pessoa de novo para o centro. Também pode colocar ela para o lado. E aí outra pessoa vai segurar. E assim por diante. E o grupo vai sempre direcionar essa pessoa para o centro da roda. Tá? E agora inclina o corpo para trás. E o grupo já reage. O grupo já segura essa pessoa. Já segura você que está aí no centro da roda. Mantenham a concentração. Pensem que o grupo ele é sempre responsável pela segurança de quem está no centro. E enquanto eu vou falando vocês estão experimentando a dinâmica. Quem está no centro está se lançando para um lado e para outro. Para um lado e para outro. E sempre o pessoal do círculo vai estar aí para dar suporte. Para segurar. Para reequilibrar o seu corpo. Para reorganizar o seu corpo. Tá? Importante manter a comunicação corporal. Sem falar. Tá? A comunicação é com o corpo. Experimenta passar por todos os participantes. Deixa o corpo bem durinho. Experimenta mais um pouquinho. Deixa seu corpo cair para trás. E o grupo volta. E o grupo volta o corpo para o centro. Deixa esse corpo ir para o lateral. E o grupo põe o corpo de novo no centro. E para o outro lado. E para frente. Experimenta as diagonais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Se lança. Pode confiar no grupo. Tá? Ele é responsável por você. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Você vai passar por todos que estão no círculo. Tá? E todo mundo que está no círculo vai passar pelo menos uma vez pelo centro. E trocamos rapidamente. Trocamos rapidamente. Outro candidato lá no centro. Prepara o corpo. Costas retinhas. Pernas estáveis. Deixa o joelho mais ou menos flexionado. Perceba o espaço. Perceba as pessoas. O grupo imediatamente reorganiza, né? Reorganiza o corpo no círculo. Para fechar os espaços, tá? Lembrem de deixar ombro com ombro por enquanto. Vamos lá. Quem está no centro. Você deixa o corpo ereto, durinho. Confia no grupo e pode começar. Vai lá. Se inclina. Para frente. Aleatoriamente, tá? Pode usar. Se joga. Lança o seu corpo em todas as direções que você conhece. Para frente. Para um lado. Para o outro. Vai sentindo esse balanço como se você estivesse num barco. Ir para trás. E o grupo ajuda seu corpo a voltar. Ir para frente. E o grupo impulsiona seu corpo para voltar. Ir para um lado. Para o outro. Pode confiar no grupo. Pode confiar no grupo. E mais um pouquinho. E continua. Sempre ligando esse movimento de vai e vem. Certo? Todo mundo que vai estar aí no centro vai pensar nesse movimento. Que vai e vem. Eu vou para uma direção e o grupo me empurra novamente para o centro. Eu vou em outra direção e o grupo novamente me recoloca no centro. Certo? Pensem nesse balanço. Nesse movimento. Experimenta para trás. Para trás pode dar ligeiramente um medinho. Mas não se preocupa que atrás de você tem pessoas para te segurar. O grupo vai reagir. Tá? E mais uma vez. Direções aleatórias. Quem entendeu a dinâmica pode se lançar. Não precisa esperar o meu comando. Não precisa esperar a minha orientação. Pode se lançar na direção que você quiser. Tá? Confia no grupo. Confia nessa segurança que o grupo vai te passar. O grupo ele está aí para sempre reagir a sua intenção de movimento. Ou a sua intenção de direção. Tá? Se você vai para trás, o grupo logo se organiza para te ajudar, para te sustentar. Se você vai para frente, o grupo está ali também para reagir rápido a sua intenção. Tá? Continua mais um pouquinho. O grupo vai sempre reagir. Pode se lançar no seu tempo, no tempo do grupo. Tá? Lembrando, todos são responsáveis pela confiança. Todos são responsáveis pelo trabalho do grupo. Tá? Mais um pouquinho. Vai passando por todas as pessoas do grupo. Todos que estão no círculo. Mais um pouquinho. Passa por todos. Passa por todos. Experimenta essa sensação de passar com cada um. Cada pessoa que faz parte do seu grupo. Tá? Experimenta essa confiança que cada um tem para te passar. E passa também essa confiança que você vai oferecer. Mais um pouquinho. E trocamos. Mais uma vez. Comunicação corporal. Evitem falar. Evitem conversar. Tá? Se concentrem. Mais uma vez. Trocamos. Vai deixando essa troca mais automática. Tá? Tem que fluir de um jeito mais automático. Mais ligeiro. Certo? O grupo que já entendeu a dinâmica. Não precisa esperar a minha orientação. Podem dar continuidade no tempo de vocês. Tá? Deixem o exercício de vocês entrar num fluxo. Já tem alguém aí no centro. Você que tá aí no centro. Já reorganiza seu corpo. O grupo também reorganiza os espaços. Pra deixar um pouquinho mais fechado. Vamos ficar mais dinâmicos. Entra na roda. Confiança. Segurança. Já vem pra roda com o corpo preparado. O joelho tá ali maleável. Tá mais ou menos soltos. Os joelhos estão preparados. Caso precise esticar. Dobrar. Então tem que também ficar atento a essa organização do corpo. As costas mais retinhas. Mais retas. E já pode começar. Você que tá aí no centro. Você que manda. Entra no fluxo. Deixa o grupo se reorganizar. Reorganiza seu corpo. Entra na roda com confiança. Com segurança. Já pensa de antemão. Pra qual direção você vai mandar o seu corpo. Tá? Esteja sempre atento. Que todos estão prestando atenção em você. Isso é importante. E vocês que estão no círculo. Não tirem os olhos da pessoa que tá no centro. Mais um pouquinho. Você que tá no centro. Se lança em todas as direções. Sempre revezando todas elas. Pra gente poder contar também com o fator surpresa. Pra qual direção você vai se jogar. Você vai se lançar. E o grupo tem que tá atento ali. Pra reagir rapidamente. Tá? Lembra que tem várias diagonais. Perceba se você já passou por todos os participantes do círculo. Mais um pouquinho. Pode ficar seguro e confiante. Tá? As pessoas do círculo estão ali pra ajudar você. Pra sustentar você. Pra te segurar. Tá? Elas vão sempre te impulsionar a voltar pro centro. Tá? Mesmo que você caia. Elas vão sempre te sustentar e te recolocar no centro. Mais uma vez. Lembra de todas as direções. Mais um pouquinho. Confiando nas pessoas que estão com você. Deixa elas confiarem em você também. Mais um pouquinho. Passa por todos. Experimenta todas as direções. Um lado. Um lado. Pra frente. Outro lado. Para trás. E aí tem todas as direções. E aí tem todas as direções que você pode passar também. Certo? Mais um pouquinho. Passando por todos os participantes. Mais um pouquinho. Deixa acontecer essa troca. Você com o grupo. E o grupo com você. E trocamos mais uma vez. Trocamos rapidamente. O grupo se organiza. O círculo se reorganiza. Se prepara. E a troca já foi feita. Vamos todos passar pelo centro. Ok? Trocou mais uma vez. Quem ainda não foi. Tá lá no centro. E vocês do círculo. Reorganizem os espaços. Tá? A cada rodada. Lembrem de ficar no primeiro momento. Bem pertinho. Isso dá segurança a vocês. Também dá segurança para quem está no meio. Lembra que o grupo tem que trabalhar pelo bem comum. Tá? Você que está aí no centro. Já entra na roda com tudo em cima. Corpo preparado. Tá? Deixa os joelhos bem maleáveis. O corpo ereto. Deixa as pernas bem posicionadas. Bem estáveis no chão. Lembra de usar todas as direções. Pode tombar para frente. Para trás. Para um lado. Para o outro. Se inclina. Não fica com medo. Se lança mesmo. Em várias direções. Tá? E de maneiras bem aleatórias. Pensa em provocar essa surpresa no grupo. Pensa em provocar essa ideia de inesperado. Inesperado, né? O grupo de repente não sabe para onde você vai. Para onde você vai se lançar. Então, tenta trazer também esse avanço para a atividade. Tá? Lembrando de passar por todos os participantes do círculo. Tá? Confia. Confia. Confia em você. Confia em todos que estão no círculo. E vão sempre equilibrar o seu corpo. Tá? Você vai sempre lançar o seu corpo para fora do seu eixo. E o grupo vem e recoloca seu corpo no eixo novamente. Tá? Mais um pouquinho. Todos vão trabalhar o equilíbrio corporal, a confiança, a atenção. E à medida que a confiança no grupo aumenta, a confiança nas pessoas vai aumentando, vocês podem propor níveis mais aventureiros, né? Mais avançados, né? De repente, vocês podem abrir mais o círculo, ficando mais separado, né? Cada um ficando mais separado do outro. Também pode aumentar a velocidade. Tá? Vão sentindo como o grupo está evoluindo. Certo? Cada um no seu tempo. Cada um na sua atividade. Mais um pouquinho. Vai rodando. Vai passando por todos. Lembra de respirar. Soltar sempre a respiração, tá? Não ficar tenso. Tem que ficar relaxado, tá? Passando por todos. Mais uma vez. Mais um pouquinho. Experimentando passar por todos. Experimentando as direções. Pelo menos as básicas, né? Solta o corpo atrás. Inclina pra frente. Para um lado e para o outro. Mais um pouquinho. E o grupo sempre atento. E trocamos mais uma vez. Quem está no círculo. Quem está aí no meio da roda. Você que está lá no meio da roda, troca. Quem não foi ainda. Rapidinho, troca. E, novamente, o grupo reorganiza os espaços. Se autorregula, né? Tem que ter uma autorregulação natural ali, tá? Cada vez que sai uma pessoa, tem que regular o espaço. Cada vez que entra uma pessoa, tem que regular de novo o espaço. Mais uma vez. A gente troca. O grupo se reorganiza. Prepara o corpo para trabalhar com segurança, com confiança. Você que está aí no centro, já entra na roda com o corpo organizado, né? Autorregulado. Já pode começar a aproveitar a sua rodada. Explora as direções, o equilíbrio, o desequilíbrio, a confiança, né? O grupo vai ajudar você. O grupo está aí para ajudar você. Deixa o corpo preparado para se inclinar, tá? Pode, realmente, se lançar com coragem. Pensa em cair mesmo no braço, pensa em cair mesmo no braço de quem está na sua frente. Pensa em se jogar nos braços de quem está no círculo, tá? Mas com o corpo consciente, com o corpo ereto, tá? Não pode ficar muito mole. Se você ficar muito mole, você vai cair no chão. Você vai deslizar pelos braços das pessoas do grupo, tá? Então, deixa o corpo consciente, tá? As costas precisam ficar mais retinhas. Os joelhos precisam ficar preparados ali, caso precise dobrar, caso precise esticar, tá? Os pés têm que ficar bem colocados no solo, no chão, tá? Bem estável. E você vai sempre sair do seu eixo e voltar para o seu eixo. Com a ajuda do grupo, tá? Mais um pouquinho. Explorando as direções básicas, as diagonais. Se você estiver seguro, pode até aumentar a velocidade, tá? E o grupo, todos do círculo, são responsáveis por você que está no centro, né? O grupo, ele responde rápido. Muito rápido. Tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo, tá? O grupo tem que ficar de olho no que a pessoa faz ali no centro. A intenção de movimento, o peso, se a pessoa está confiante, se a pessoa ainda não está confiante, tá? O grupo tem que pensar em tudo isso, tem que trabalhar junto, tá? Comunicação corporal, muita atenção, sempre, tá? Cuidado com o corpo do outro. Mais um pouquinho. Vamos experimentar. Mais um pouquinho. Aproveita, passa por todos os participantes. Mais um pouquinho. Lembrando de respirar sempre, tá? O corpo fica muito tenso, aí no final do exercício está dolorido. Não é essa a ideia, tá? A ideia é relaxar, a ideia é se divertir, tá? Experimente essa sensação de se lançar no braço do outro, de confiar, de ver um grupo trabalhando para sustentar esse corpo, tá? Um grupo que se reorganiza rápido, que entende rápido o que está acontecendo, certo? Mais um pouquinho. Aproveita a última rodada. Passa por cada um. Então, tenta se lançar, né? Na direção de cada pessoa. Deixa cada pessoa também ter essa experiência, né? De sustentar você. De confiar em você. Ou de deixar transparecer que você pode confiar nessa pessoa, tá? Então, dá essa oportunidade também para cada um que está no círculo. Passe por todos eles, tá? Muito, 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 muito bem. E volta para o círculo. Muito bem. Todos no círculo. Podem se separar um pouquinho. Só um pouquinho, não precisa muita coisa não, tá? A gente vai compensar um pouquinho as costas, os ombros, os braços, tá? Podem se sentar no chão. Cada um no seu tempo, tá? Podem se sentar no chão. Cada um no seu tempo. A gente vai só soltar um pouquinho as costas lá na frente, na direção das pernas. Pode deixar a perna na posição mais confortável para você, tá? E a gente relaxa a cabeça. Relaxa a cabeça para baixo, na direção do chão. Olha lá para o seu umbigo e solta bem a cabeça. Deixa a cabeça ficar solta. Pode até dar uma balançadinha para ver se ela está de fato solta. Deixa o queixo encostar no peito, tá? O mais próximo possível. Vai pensando nas costas. Deixa as costas igualmente soltas. Tem gente que vai sentir um calorzinho nas costas, tá? Tudo bem, não tem problema. Só relaxa, só respira, tá? Vai terminando a sua atividade, vai terminando o seu exercício. Sentado no chão. Só para compensar as costas. De repente o pescoço também fica tensionado, né? Os braços que a gente usou bastante. Os ombros, né? Então, senta no chão. Coloca as pernas na melhor posição para você. Relaxa a cabeça. Olhando lá na direção do chão. Deixa o seu queixo encostar no peito. Olha lá no seu umbigo e solta as costas. Solta mesmo, como se o seu peito fosse encostar lá no seu joelho. Só não faça a força, tá? Deixa bem solto. Deixa o peso da cabeça, o peso das costas, o peso dos braços. Puxar você para baixo, tá? E aí você vai relaxando, vai respirando. Pode ficar aí o tempo que você precisar. Sentadinho, relaxando. Tudo bem? A nossa aula termina aqui. Muito obrigada. E até a próxima. Pois, muito que bem. Como foi essa experiência? Como foi para você confiar no outro? Confiar o seu corpo ao outro? Esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade, vai nos sensibilizar para o trabalho em equipe. Onde cada um vai se dar conta, em alguma medida, que todo o trabalho é realizado em benefício, em função do grupo. Trabalhos em grupo costumam oferecer muito aprendizado. A gente desenvolve a escuta corporal, a consciência sobre o nosso corpo e sobre o corpo do outro. A gente internaliza uma comunicação, uma relação para além da oralidade, para além do discurso, para além da fala. A gente também aprende a autorregular a nossa energia em função do grupo. E com isso, o grupo, ele tende também a auto-se regular, certo? A gente também aprende a ter empatia, respeito. A gente aprende a ter paciência. A gente aprende a ter tempo e a dar tempo. A gente também aprende o que é ser parte de um grupo. O que é ter importância em um grupo. Ser um componente que importa dentro de um grupo, dentro de uma equipe. A gente também aprende quando o outro é importante. A gente aprende quando a gente tem que silenciar opiniões, calar julgamentos de valor, julgamento de juízo. E a gente aprende a dar espaço para habilidades de diálogo, de conversa. A gente aprende a ter espaço de reflexão. A gente também desenvolve a capacidade de interação. E a gente aprende a importância sobre analisar a nossa interação com o outro. E voilà! Aqui tem saberes que dá até para colecionar, né? Bom, a aquisição de aprendizados, ela não cessa, tá? Ela é assim mesmo. Cada vez mais aparecem elementos novos. Aí a gente acomoda esses elementos novos. E aí aparecem novos elementos. A gente acomoda esses elementos. E assim a gente vai acomodando todo esse conhecimento, todos esses saberes que vão chegando. Certo? E assim vai caminhando. Assim a gente vai organizando tudo isso. E na próxima aula falaremos mais sobre essas e outras possibilidades para fazer dançar. Eu aqui e você aí na sua casa. E aí Obrigado.